Está? Vamos? 1, 2, 3... Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, ao meu jardim. Acabei mesmo agora de começar aqui, antes de gravar, beber água e fiz a janeira. Isto não é manchado, isto é mesmo água. Acabei de beber água. Mas vamos ao que importa. Para que é que nós hoje estamos aqui neste vídeo? Para semear, para mostrar como semear, flores que vamos colher já na próxima época, na primavera. E são, curiosamente, flores comestíveis. Então, hoje vou trazer aqui como sugestão, 3 flores comestíveis, 3 flores que são maravilhosas para nós termos na nossa horta, no nosso jardim e facilmente conseguimos cultivar, quer tenhamos muito espaço, quer tenhamos pouco espaço, pode ser mesmo em vasa. Então, vamos lá daí. Vamos semear. Deve estar a perguntar quais são as variedades de sementes que eu sugeri para semear agora. Eu disse 3, mas acho que vão ser mesmo 4 variedades de sementes que são todas comestíveis, que são todas bonitas e fáceis de manter na nossa horta, no nosso jardim de primavera-verão. Quais são? Então, quais são as sementes que nós vamos escolher para hoje? Borragem, camomila, que curiosamente também é medicinal, a calêndula, ou vulgarmente chamadas como maravilhas, e ainda a que não pode nunca faltar, que são as capuchinhas ou chagas. Toda a gente já está de certeza absoluta que ouviu falar nas chagas ou capuchinhas. São todas plantas anuais que vão florir, que vão dar muita flor, todas com flor comestível e algumas delas, nomeadamente a camomila e a calêndula, com grandes propriedades medicinais conhecidas para a pele. Então, esta é a minha sugestão de flores e vou-vos já passar a mostrar o que é que nós vamos precisar para fazer sementeira destas 4 variedades de flores. Os materiais que nós vamos precisar, as sementes, já vos contei as sementes, neste caso, qual é que é a minha eleição, 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 de sementes de flores para semearmos. Vamos precisar, depois do quê? De recipientes para fazer as sementeiras. Neste caso, eu falei, é preciso separar aqui as sementeiras em viveiro das sementeiras diretas. Todas estas sementes vão ser feitas nesta altura do ano, ainda antes de chegar a primavera, em viveiro. Ou seja, no fundo, numa estufinha, num local protegido para nós protegermos das temperaturas, da umidade, no fundo, das chuvas e só vão ser transplantadas lá para fora, lá para março. Por isso mesmo, está na altura de semear, então, em viveiro. E depois, o que é que nós vamos utilizar? Aliás, para semear em viveiro, nós podemos fazê-lo de várias formas. Podemos utilizar alguns tabuleiros, que são práticos, mas também podemos improvisar com alguns recipientes que até nós tínhamos aí em casa. Por que não? Por exemplo, as caixas de ovos são muito conhecidas, mas também existem estes vasinhos que nos facilitam a transplantação. Portanto, eu tenho aqui, hoje vamos semear aqui de várias formas e de maneiras aqui diferentes para vos mostrar como é fácil e simples semear. E, claro, vamos partilhar aqui algumas dicas para mantermos as nossas sementeiras bonitas. É claro que as sementeiras que não apreciam tanto a transplantação, vamos escolher plantá-las aqui. Aquelas que aceitam mais facilmente a transplantação, eu já vos conto quais são, vamos plantá-las, por exemplo, num vasinho maior, num recipiente maior. Eu trouxe este pratinho, neste caso de barro, mas podia ser até uma embalagem improvisada. E o que é que falta ainda? Além das sementes, além dos tabuleiros ou, neste caso, vasinhos para germinação, falta agora aqui um material ou um ingrediente necessário para que elas acordem, que é a água e, claro, o substrato. Convém, e este é um fator muito importante, é que o substrato que nós vamos utilizar para as nossas sementeiras de viveiro, ou seja, as nossas sementeiras que vão ficar no berçário, seja um substrato bem fofinho, bem fofinho mesmo, e muito levezinho para que elas, no fundo, tenham, digamos que o arjamento necessário para acordarem, para depois de elas serem hidratadas, elas acordarem, germinarem e se manterem facilmente, durante o tempo necessário até à transplantação. Para isso, é conveniente que o nosso substrato nem encharque demasiado, certo? E também não seque demasiado rápido, daí que é fundamental vocês apostarem realmente num bom substrato e não irmos buscar, por exemplo, para as sementeiras de viveiro, terra de jardim. Esta é uma dica que eu vou deixar aqui bem saliente, porque é extremamente importante. Então vamos começar! Hoje nem há luvas, nem há nada. Vai ser mesmo assim, vou pegar aqui com uma pazinha, vou colocar para aqui para ser mais fácil, ou até encher já diretamente, aliás, os tabuleiros. Acho que vou fazer mesmo assim. A ver porque é que eu coloquei aqui. Assim. Eu vou fazer aqui quatro vasinhos, vamos fazer assim, quatro vasinhos, que encaixei aqui. Estão a ver? Utilizei quase como suporte, como tabuleiro para colocar estes quatro vasinhos, que eles facilmente podem tombar. Até posso quase encaixar aqui os cinco. Um tabuleiro que é, um tabuleiro não, é uma caixinha de ovos. Não sei se estão a ver aqui, uma caixinha de ovos. Encaixei. E vai-me servir do meu tabuleiro. Então, já vamos ver o que é que nós vamos semear aqui nesta. Nesta aqui, eu vou semear, eu já sei o que é que eu vou semear aqui, já vos digo, que é exatamente o que a camomila. A camomila, eu vou semear aqui, porquê? Porque, vão perceber já de seguida, é uma semente muito, mas mesmo muito, muito, muito pequenininha. Então, como é tão difícil eu colocar uma a uma, de forma mais individual, eu vou semear aqui e depois vou transplantar, porque ela aguenta e tolera bastante bem. É uma planta muito pequenina, no fundo, as sementes são muito pequenininhas, mas ela aguenta e tolera bem a transplantação. Então, vou semear aqui, nem que sejam depois aqui uns quatro ou cinco pezinhos de camomila. E este vai ser o meu tabuleiro para semear a camomila. E agora, ainda vamos semear neste tabuleiro. Então, ainda vamos semear, então, vou encher aqui para mais duas variedades. Eu disse que íamos semear quatro variedades. Vamos semear. Convém que quando enchem estes tabuleiros, há vários tabuleiros disponíveis no mercado, deste género de tabuleiros que nos facilitam até maiores. Eu trouxe para aqui este pequenininho. Convém que quando a gente, no fundo, enche estes tabuleiros, não se esqueçam de fazer isto, o que é bater um pouco, está bem? Ou seja, a bater um pouco, porque ele vai ter tendência a compactar. Ou seja, naturalmente, eu já vos mostro aqui, cemitérios que eu já fiz, o que é que acontece? Depois com a rega, já vos vou mostrar. E outra coisa que é importante, se vocês comprarem destes tabuleiros que não sejam furados por baixo, vamos virar aqui, se comprarem tabuleiros que não sejam furados por baixo, não se esqueçam de os furar, é fundamental, está bem? Convém que estes termos de tabuleiros de germinação, por norma, vêm furados, mas se não vierem, vocês têm que garantir que ele tem um escoamento em baixo. Se vocês quiserem, vou apontar aqui, para vocês verem. Convém para sair o excesso de água, e por vezes, quando há uma altura em que pode ser vantajoso, eu fazer uma rega na parte inferior das minhas cementeiras, também me facilita, neste caso, que seja absorvida aqui a água. Estão a ver? Então, é relativamente simples. Porquê é que eu estava a dizer que é fundamental fazer isto? No fundo, bater os substratos, porque quando nós formos fazer a rega das nossas cementeiras, naturalmente ele vai ceder, porque ele é muito fofinho, ele é rico em materiais, neste caso, de turfas, misturados com outros materiais bem leves, e acaba por ceder. E eu vou-vos mostrar aqui o que acontece, estão a ver aqui estas cementeiras que eu já fiz, e que já tenho aqui adiantadas, e eu, quando iniciei as cementeiras, elas estavam, os vasinhos, completamente cheios. Reparem aqui, que com a rega, que nós vamos ter que fazer, certo? Estas aqui já estão germinadas, algumas delas, são diferentes cementeiras, mas com a rega vai a bater, por isso é natural que vos sugira sempre, que aconteça, ou seja, que vocês encham o máximo, está bem, os albelos. Por acaso, hoje não mostravo aqui esta proposta, mas é uma das propostas que eu faço muitas vezes, estão a ver como é que nós, às vezes, nem precisamos de comprar alguns tabuleiros para germinar sementes, como digo, podemos fazer em embalagens que nós temos em casa, e até mesmo em rolos de papel higiênico. Olhem este rolo aqui, com uma ervilha germinada, e já aqui com a raiz. Basicamente, este rolo de papel higiênico, acaba por fazer um bocadinho um efeito muito semelhante, deste tipo de vasinhos, que é biodegradável, porque, de alguma forma, vai facilitar a transplantação, não é? Sem ter que mexer, e ter o cuidado aqui de tirar. Olha para isto que giro. Olha aqui a raiz. Portanto, já estava eu agora, transplantar o meu canteiro, e ela não vai sentir, praticamente. Então, vamos semear, vamos começar a semear, eu já vos vou dizer então, aqui vamos semear duas variedades, aqui vamos semear uma outra variedade, hoje vamos dar aqui um destaque às flores, e aqui a camomila, que já escolhi o sítio. Portanto, a camomila vai para aqui, para este tabuleirinho, porque tem umas sementes muito pequenininhas, e a seguir vamos semear então o quê? Vamos semear calêndula, que é uma planta linda, muitas vezes conhecida como, vulgarmente como maravilhas, e há muitas variedades, tenho aqui outras variedades de calêndulas, estão a ver? Aqui há muitas variedades, e na verdade, maioritariamente as flores são amarelas e são laranjas, e são umas sementes que também são relativamente fáceis de transplantar, por isso, a partir destas, se calhar, não vou escolher para semear aqui, não preciso de escolher estes vasinhos para semear, eventualmente as borragens, de todas as que eu irei semear, que é a calêndula, a borragem das outras três, e a capuchinha, que é daquelas sugestões que eu amo ter sempre, sempre, sempre na minha horta, no meu jardim, e que sugiro que vocês possam ter aí em casa, até porque é uma flor bonita, que acaba por espalhar, por trazer muitos benefícios para a nossa horta, e também é comestível, toda a flor é comestível, as flores são comestíveis, e os frutos ou sementes são comestíveis, então, vamos semear a capuchinha, já decidi aqui, a calêndula aqui, peço que combinam, a calêndula e a capuchinha deste lado, ok? E, vamos semear então, aquela que talvez fosse mais sensível aqui à transplantação, que será a borragem nestes copinhos, e agora, vamos às regras das sementeiras, primeiro, não precisamos molhar antes, mas se o quisessem fazer, vamos começar até mesmo pela camomila, se o quisessem fazer, também podiam, principalmente se as sementes forem realmente, muito pequenininhas, que é o caso, destas sementes de camomila, eu vou realmente mostrar, como é que elas são tão pequenininhas, nós vamos ver ter mais sementes, olha aqui, mais sementes, de camomila, do que, supostamente caberiam aqui, está bem? Só para vos mostrar, reparem, aqui estão centenas de sementes, centenas, é claro que não vão germinar todas, por isso, eu vou espalhar, assim, isto parece, é muito mais pequenininho, do que o açúcar, ok? Do que seria o sal, ou o açúcar, é mesmo minúsculo, nós não conseguimos perceber, realmente, aqui, e, ok, está tudo certo, se elas germinarem, porque provavelmente, são capazes de germinar, muito juntas, eu terei que fazer uma monda, já vos explico um bocadinho, o que é que significa, esta história da monda, que é um processo, que se tem muitas vezes, nas sementeiras diretas, não tanto nas de viveiro, mas, de qualquer das maneiras, acaba sempre, por ser necessário, então, que é retirar o que está a mais, basicamente, é retirar o que está a mais, molhamos muito bem, e, aqui, eu nem sequer, me vou dar ao trabalho, se repararem, não houve, praticamente, profundidade, aqui nas sementeiras, as de borragem, já têm este tipo de tamanho, acho que já tirei aqui a mais, deixa-me só, já têm este tipo de tamanho, olha que giras as de borragem, a borragem é uma flor comestível, existem várias variedades, também, de borragem, muitas delas, às vezes, são espontâneas, e é uma flor comestível, que atrai imensos insetos polinizadores, por isso, eu vou sugerir que a tenham, fica lindíssima, estas flores azuis, meias lilases, meias violetas, quase, então, são super giras, reparem aqui o tamanho, como este tamanho é, diria que umas 5 vezes maior, do que a camomila, seguramente, e, aqui, eu não tenho que pensar muito, poderia ajudar aqui, com esta caneta, que é uma canetinha, que eu gosto de fazer, quando vou fazer as cementeiras, com alguma profundidade, mas, não preciso de tanto, se calhar isto será suficiente, isto será adequado mais, para a minha capuchinha, portanto, estão a ver, olha, basta eu mexer aqui com a caneta, ainda não coloquei as sementes, e o meu substrato, já se deu, daí que eu acho que vou colocar, ainda um bocadinho mais, só um bocadinho, porque ele vai se ver, assim, e agora, vai ser mesmo com o dedo, uma sementinha aqui, não muito, é menos do que se fosse uma ervilha, ok, porque, o tamanho das sementes, é realmente pequenininho, se eu quiser garantir, que elas vão mesmo, em cada vasinho, ter uma planta, poderia optar por, ao invés de uma planta, colocar duas sementinhas, em cada vaso, mas eu, sou muito confiante, e acredito que elas todas, vão germinar, então, vou deixar apenas uma aqui, então, temos aqui, as borragens, portanto, já semeamos aqui a camomila, já semeamos aqui, a borragem, está bem, sempre, regamos, e aqui, convém que a gente faça uma rega, ou que a gente garanta, que vai molhar o suficiente, aqui as sementeiras, isso é fundamental, por vezes, eu gosto mesmo de utilizar, um tipo de um pulverizador, às vezes é mais prático, até do que este tipo de borrifador, está bem, convém, isto não é suficiente, estão a ver, é uma das razões, pelas quais as sementeiras de viveiro, não germinam, quando me dizem às vezes, Susana, porquê que as minhas sementeiras, não germinam, eu fiz a minha sementeira, há duas semanas atrás, e não houve uma germinação, o que é que poderia ter acontecido, uma das razões, também é esta, claro que as sementes, podiam não estar, propriamente adequadas, podem ter passado da validade, e por isso, às vezes, há formas diferentes, de quebrar a período de dormência, mas uma das razões é não molharmos o suficiente as sementes, é então uma boa prática, por vezes, principalmente em sementes maiores, como é o caso destas capuchinhas, e que eu adoro mesmo, em sementes maiores, fazermos, por vezes, até uma quebra, mais, no fundo, acelerar o processo, como é que podemos acelerar o processo, neste tipo de sementinhas, como por exemplo, as ervilhas, ou até mesmo as capuchinhas, seria fazer, aqui uma de molha das sementes, e aqui eu vou usar mesmo esta caneta, porque reparem que as sementes, estão a ver, são umas sementes, são umas sementes, já bem maiorzinhas, aqui vou semear só seis capuchinhas, vou marcar, porque se não vou saber, convém sempre marcar, que às vezes é uma coisa que eu nem sempre faço, e tapar basta isto, tapar basta isto, é só segurar o meu substrato, vamos ver, e vou pôr aqui capuchinha, pronto, vamos colocar aqui, ok, capuchinha, e depois vamos semear aqui outra, vamos semear qual é que era a outra, a calêndula, calêndula, vou tentar escrever aqui, é claro que não se nota muito bem, mas eu consigo perceber que é a minha letra, agora bem, vamos ver as sementes da calêndula, as sementes da calêndula, são assim, parecem umas unhas, olha que engraçadas, são mais pequenas que a semente da capuchinha, portanto, fica um bocadinho mais em cima, como a ver, não precisamos de as colocar tanto para baixo, portanto, estamos aqui a ver uma regra, que é sempre pôr as sementes proporcionalmente na profundidade do seu tamanho, ou seja, quanto maior for o tamanho delas, mais profundas elas devem ficar, umas duas, três vezes o seu tamanho, está bem? aqui podemos sempre colocar uma, duas, porque se uma não germinar, garantimos que a outra germine, é sempre mais seguro, são sementes mais pequenininhas, e já está, vamos regar, está um calor do caralho, se apetece-me regar, é a mim, juro que apetece, está mesmo calor, e rego, não é? e rego, olha, já me reguei logo no início, com água, olha, e agora acho que vou ter que regar outra vez, minha gente, isto, temos que garantir muito bem, que fica um tecido, como é que eu posso fazer, para que elas realmente, tenham a garantia, de que as minhas sementes, vão ficar, úmidas, o suficiente, por mais tempo, é sempre uma boa prática fazer isto, basicamente, ou colocamos uma tampa, tipo isto, está bem? ou seja, vamos, de uma maneira prática, juntamos as nossas sementinhas, eu não marquei aqui, vou ter que marcar estas, mas estão aqui as sementes por baixo, marcamos, pegamos uma tampinha, fazemos uma mini estufinha, outra maneira simples, se não têm nada disto, estas tampas até facilitam, estão a ver, até à germinação, tapamos aqui a entrada da, depois da germinação, abrimos a entrada da, não precisam de ficar ao sol, não é obrigatório, outra forma prática, como costumo fazer, é aproveitar sacos de algumas embalagens, transparentes, e fazer exatamente isto, claro que, é mais prático, por exemplo, para às vezes, aqueles vasinhos maiores, fazer isto, ou seja, não vou fazer aqui neste tabuleiro, porque neste tabuleiro, tenho ali umas tampas, que me facilitam este trabalho, é mais prático, por exemplo, para vasinhos, estão a ver? e quando nós fazemos isto, o que é que nós vamos fazer? De alguma maneira, garantimos, garantimos que a nossa transpiração, ou seja, a nossa, que a transpiração, e vá para a transpiração, de sim, que está aqui, de alguma umidade, que está aqui nas nossas sementeiras, fica aqui, volta a condensar, e de alguma maneira, vai manter as minhas sementeiras aqui, se elas foram bem regadas, úmidas, sem o precisar de me preocupar, não digo até à germinação, mas por quase uma semana, vai uns 4 ou 5 dias, é claro que depende sempre da altura do ano, se vemos com os dias muito quentes, como é o caso agora, às vezes no início da primavera, pode acontecer que seja necessário chegar aqui, e todos os dias, não digo, mas a cada dia sim, dia não, ir verificar e voltar a borrifar, o importante é que vocês não encharquem, isso é fundamental, até porque se encharcarem as vossas sementeiras, com muita água, o que acontece é que pode acontecer, a parte chata, que é os bolores, ou aquelas doenças chatas, que acabam por ser os fungos, que atacam as sementinhas, e elas do nada morrem, então, quais é que são, aquelas que vão ser mais rápidas na germinação, eu tenho aqui uma aposta, e já vos posso mostrar, quais são, entre a baterraba e a borragem, olhem a borragem, semeada, exatamente há uns 15 dias atrás, aproximadamente, está assim, e a mesma capuchinha, a mesma capuchinha não, no mesmo dia sim, aí capuchinhas, estão a ver, capuchinhas, semeadas no mesmo dia, e estão assim, então, capuchinha, e borragem, borragem que vai ser esta aqui, daqui a uns, aproximadamente, 10 dias estará, 10, 15 dias estará assim, e esta será a capuchinha, porque é que esta capuchinha, está tão alta, tão alta, porque realmente, ela estava, num espaço, sem muita luz direta, natural, e eu devia ter colocado cá fora, há mais tempo, daí que ela ficou tão alta, está a estiolar, mas ela não é muito complicada, é uma das plantas que é relativamente fáceis, e por isso, quando ela tiver 3 folhinhas, que já está quase, 1, 2, 3, posso transplantar, agora, me perguntam vocês, Susana, germinaram 2 sementinhas aí, vais transplantar essas 2, no mesmo base? Não, das 2, 1, ou eu faço, isto, que é um bocadinho arriscado, quando tem menos experiência, ok, correu bem, não danifiquei a raiz, acho que foi, nem de uma, nem de outra, e tento realmente, que as duas façam, neste caso, que as duas vinguem, transplantar com este cuidado, as duas, ou, teria que, se precisasse manter por mais tempo, aqui neste vasinho, teria que abdicar de uma, porque senão, era muito pouquinho espaço, para ela se manter aqui bonita, por mais uns 10 dias, está bem? Por isso, se tiver na altura de transplantar, podem fazer isto, aproveitam as duas mudas, se precisarem de esperar mais um tempo, e lá para fora, então retirem uma, abdiquem de uma, e fiquem só com a outra, e, cuidados com as cementeiras, basicamente são estes, manter umidade, sem enxergar, manter o quentinho, até porque é o estufinho, como eu disse, manter o quentinho, mantermos aqui, no fundo, a temperatura, idealmente, nunca muito abaixo, dos 15 graus, ok, idealmente, até às vezes, um bocadinho mais, e, à partida, não vão germinar todas, mas, aquelas que germinarem, vão, certeza absoluta, ser plantas, bem mais resistentes, reparem aqui, eu tenho não só flores, por acaso, já tenho aqui outras flores, que são as centáureas, que são também flores bonitas, germinadas, mas flores, tenho a capuchinha, tenho a borragem, e, tenho depois, outras plantas da horta, as flores, todas que aqui estão, a camomila, ainda não tinha aqui germinado, pelo menos este ano, é uma das plantas, que está sempre na minha horta, mas não estava germinada este ano, e, qual é que foi a outra, que nós fizemos, ah, e a calêndula, também ainda não tinha semeado, até porque teria sido muito cedo, a calêndula gosta assim, do quentinho, por isso, antes de fevereiro, não é conveniente semear, dois pedidos para te fazer, para deixar aqui, o primeiro é, qual destas quatro, já semeaste, ou gostaste mais, em termos de sugestão, e vais semear, e o outro, é aquele que, por norma, todos, todos os youtubers fazem, que é, não te esqueças de subscrever o canal, partilha este vídeo com uma amiga, um amigo que gosta de plantar, e semear, e subscreve o canal, se ainda não o fizeste, um beijinho, e até breve.